Bom pessoal, eu vim mostrar para vocês mais um produto da Logitech É o Joystick Precision Com ele você vai poder estar jogando seus jogos com a maior praticidade e mobilidade Ele tem os botões muito fáceis de se utilizar É só você plugar USB no seu computador e não precisa instalar mais nada Ele já está funcionando para jogar todos os jogos Ele é compatível com Mac, ele é compatível com Vista, com Windows XP A Logitech te dá um ano de garantia E você já sabe, você que procura qualidade, tecnologia e lançamentos É aqui na Tecnoclus Tecnoclus Channel